Verificado nessa partida aqui, ele vai conhecer Martelada e Thor. Aí eu vou perguntar pra ele, você quer Martelada do Thor ou você quer... Não, pera, falei errado. Tá, ele vai conhecer minhas Alpes, mano. E eu ainda vou mandar uma bandeirula ainda, vou mandar uma bandeirula pra ele, que toda vez que alguém me mata verificado, ele fica me farpando. Eu vou matar... Meu sonho é matar um verificado pra farpar. Pra você que sempre sonhou jogar GTA RP, mas não tem um computador, eu quero apresentar pra você o One State, que recentemente lançou aí sua mais nova atualização, onde tá rodando em qualquer aparelho. O jogo tá super otimizado, além de tá com gráficos excepcionais. Além disso, nessa atualização mais recente, foram incluídos no jogo a loja da gangue e o QG da gangue. Agora você pode tanto ficar resenhando aí pelo mapa com seus amigos, quanto tá pegando armas e enfrentando novos desafios. Crie a sua gangue com seus amigos e venha disputar o título de rei da cidade. Então família, não perde tempo, aproveita que o jogo roda em qualquer aparelho, eu vou tá te esperando lá no One State, então baixa o jogo que eu vou tá deixando aí na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E ao criar sua conta, utilize o meu cupom pra tá ganhando um presentão logo de cara. Então é isso, baixa o jogo e crie sua história no One State. Meu Deus! Hoje não é um dia fácil para as patrici... Opa, 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 opa! Hum, doutor! Ah é? Toma seu bandeirão aí, otário. Bem, otário, eu e tu no... Bem, eu e tu no... Toma, Ancaramés! Ancaramés humilde, veio comigo até o mar. Só ele veio, tem mil telador nessa partida, mas só ele veio até o mar comigo. Porque os outros só acompanham quando tá bom, né, mano? Meu Deus, essa olhadinha é toda torta, né? Se eu olhar pro lado aqui, ela pula pro lado. Se eu olhar pra lá, ela pula pra lá, ó. Ela não pula reto. Boa. Vou chegar aqui e morrer, né? Não tenho nem o que fazer. Mano, e o coração tá acabando, olha só. Cadê os meus telador pra fazer a boa? Que isso, mané? Se eu morrer, agora é F. Botar duas minas aqui, ó. Duas minas estrategicamente colocadas. Agora eu paro a mira aqui e espero alguém vir na ponte. Na hora que alguém vir, eu subo. Vá, 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 vá. Tá vindo. Isso não é possível não, mano. Cara, hein. Deu de cara com a morte, né, Otário? Cuidado, que isso, mano? Não tá divertido essa parada. Não tá saudável! Deu! Tá chupando, tá chupando Caraca, sentou muito aqui na graxa Ankara Messi? It's you It's you My friend My friend Ankara Messi, Ankara Messi Tem cara aqui? Tá chupando, tá chupando Já tinha visto aí, seu danadinho Caralho, essa foi estética Essa foi estética Que guilzinha bonita, mano Essa foi drip máximo Cadê meu parceiro Ankara Messi? Eu achei que ele tinha corrido Cara, esse Alok é doido Cara, ele é doidão, rapaziada Ele é maníaco, mano Sai daí Correu Cara, vou relanquear nem a pau Tem muita gente aqui, mano Tem muita gente aqui, mano Comprar um drone Tem alguém batendo soco Seu otário Trouxa, você tá ferrado agora Tá ferrado, irmão Matei ele, telador Calma aí, ô seu horrível Péssimo Péssimo Horroroso Primeira vez que alguém tenta me trair Eu fico vivo Oi Você é meu amiguinho Ou você é meu inimigo? Ou você é meu amiguinho Disfarçado de inimiguinho? Ou você é o contrário Um traidor Tá ativo a missão, hein? Vem ver Bora, bora, amiguinho O cara foi tentar me trair, mano Eu peguei ele no ato, rapaziada Na hora que ele puxou a arma Eu falei Ele vai tentar me matar Já deu o dash, tá ligado? Esse bunda mole, mano E o pior é que ele veio Ele veio pra fazer amizade comigo Ele veio pra tentar ser sacana Só que ele se deu mal Deve tá se mordendo Bobão Pô, se eu morro ali Eu ia ficar triste, mano Já tô morrendo um bocado Quero ganhar uma partida Eu tô doido pra conquistar um buia Aqui junto com o meu chat Vai ser igual Quando o Brasil for hexacampeão Vai ser a maior comemoração do século Que tal ossada, rapaziada Não dei um buia na live de hoje, mano Tô pedra Pode falar que eu tô pedra Óbvio que eu não ia puxar Oxe Você tá bobo, é? Oi, amiguinho Você? 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 Paulo Gugu E o Paulo Gugu E a galinha E o pintinho Bora, meu friend Você tá aqui só pro entretenimento, né? Que não tá matando ninguém, Boteco Ele vem só pra lutear, rapaziada Eu já tô vendo essa situação dele aí Mano, nessa partida agora Eu vou dar um boia chat Pega a alpe aí, brother Pra você dar aquele suporte Pegou? Deixa que eu pego, então Porque o pai aqui domina a alpe Você sabe, né? Aqui é peri, Joe Aqui é peri E não tem pra ninguém Vambora, rapaziada Deixa o like, hein? Deixa o likezão aí Vambora Rumo aos 30k de likes Eu mudei a meta, mano? Tá, tá 30 mil Tá certinho O Paulo O Paulo queria dar forçada Ele queria dar forçada Ele tava atraindo Tá ligado? As vítimas pra toca dele Pra dar forçada Ele fez que eu nasci ontem Porra, Paulo Tem criança aqui não, irmão O Paulo tá na Disney, chat Achando que uma jogada dessa Vai dar certo Mano, será que eu acho Outra alpe aqui? Aí é double alpe na veia Pegar mais munição até Verificado nessa partida Verificado nessa partida aqui É Tá, 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 tá Que eu vou botar esse verificado Pra chorar Com as minhas double alpes Ele vai conhecer Martelada e Thor Aí eu vou perguntar pra ele Você quer martelada do Thor? Ou você quer... Não, pera Falei errado Tá, ele vai conhecer Minhas alpes, mano Ele vai conhecer A marretada do Thor, né, não, irmão? E eu ainda vou mandar Uma bandeirula ainda Vou mandar uma bandeirula Pra ele Que toda vez que alguém Me mata verificado Ele fica me farpando Eu vou matar... Meu sonho é matar um verificado Pra farpar Entendeu? Mano, pode ser que informam Se tem aquele vezinho Eu vou mandar ele aqui, ó Aqui, ó Já morreu? Já? Ah, droga Mano, eu tô de capa 2 Até agora, velho Vambora, meu amiguinho Eu e tu, hein Evoluir esse drop aqui Pra pegar um capinha 3 Minha alpe tá sem skin Eu acho que essa daqui É a que tem atributo, né Qualquer coisa Se marcar alguém no drone A gente pega o chupetinho Viado Viado Eu fui tacar o gelo Meu boneco Sei lá o que aconteceu Perdeu a aderência Com o asfalto Tá ligado? Perdeu a aderência Não, eu vou chamar no VAR de novo Tá acontecendo coisas inacreditáveis hoje, irmão Inacreditável futebol clube Se liga Ó Foi muito engraçado Tipo, foi triste, né Mas, ó Beleza Tomei o tiro Cadê a parte que eu tomo o tiro? Aham Aí marcou um cara lá Eu fui matar o cara Eu comecei a tomar tiro, ó Nessa hora que eu vou tacar o gelo Eu dei o dash, tá ligado? Por quê? Eu dou o dash, rapaziada Pra eu ganhar o escudo Entendeu? Se eu for pegar e tacar gelo rapidão Acaba que eu posso tomar tiro de outra direção E o escudo me ajuda nisso E aí, ó Só que O boneco deu uma travadinha Tá ligado? Na hora do dash, ó Aí Travou E eu não consegui puxar o gelo Por que que aconteceu isso? Ó Tu que Que viagem é esse, irmão Cara Eu não é pra ganhar a partida hoje O destino escreveu nas estrelas Eu não consegui puxar o gelo 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 Eu não consegui puxar o gelo